Você sabe me dizer quais são os 10 simbiontes mais poderosos do universo Marvel? Bom, caso você não saiba, relaxa que hoje eu estou aqui para contar quais são os 10 simbiontes mais fortes do universo Marvel, vamos lá! Olá, sou o Jornalista, eu sou o Caimão e você está bem vindo ao meu canal e hoje estamos aqui para mais um top 10, mais uma segunda chegou, mais um top 10 e hoje eu estou aqui para os top 10, os simbiontes mais fortes do universo Marvel, tá? Bom, quero deixar bem claro que é do universo Marvel, ou seja, do universo Marvel dos quadrinhos e dos filmes, né? Porque tem simbionte que já apareceu em filme, mas não é do universo cinematográfico, tá? Bom, sem muita enrolação, vamos começar. No décimo lugar temos o Agente Venom. Bom, a gente não sabe muito sobre o Agente Venom, tá? Mas a gente sabe que primeiramente ele surgiu em alguns desenhos e depois ele ganhou espaço nos quadrinhos. Bom, mas o Agente Venom surgiu quando o Ed Brock acabou perdendo o controle junto com o Anti-Venom, né? No seu corpo e o controle de suas pernas. Então, o Ed ganhou uma armadura, né? Para ele conseguir voltar com o movimento de suas pernas normalmente. Mas alguns pedaços, alguns fragmentos do Anti-Venom ainda continuaram no seu corpo, na sua corrente sanguínea, tá? E isso fez que o Anti-Venom também se apostasse da armadura. Então, esse Venom, além de ter, né, um simbionte no seu corpo, ele também tinha armas de fogo, ele tinha habilidade com armas de fogo e tudo mais. E tinha uma armadura, uma armadura até poderosa, né, junto a ele. Em nono lugar temos o Venom sim, rapaziada. Bom, já que a gente falou de armadura no último, dessa vez, como eu acho que muitos de vocês não devem saber, mas o Venom ele não apareceu somente no universo do Homem-Aranha, tá? Tony Stark, ele também entrou em contato com o simbionte. Então, ele conseguiu sua armadura simbiontica, considerado uma das armaduras mais poderosas do Tony Stark, na época, no período ali que ele era o Homem de Ferro Superior, tá? E também é uma das armaduras mais poderosas que o Herói já usou em toda a sua carreira, tá? O traje, ele não tem muitos detalhes, tá? Ele não tem muitos detalhes, ele não tinha muita cor, ele era desse jeito que eu falei pra vocês, branco com um azul assim, mas ele tinha uma intensa resistência, rapaziada. E a sua habilidade para se adaptar a qualquer ambiente, tá? Então, qualquer ambiente ele poderia se adaptar facilmente, até porque era um simbionte, né? E o traje também era 100% biológico, ou seja, ele não precisava de nenhuma fonte de energia para, né, se manter ligado. Ou seja, que incrível seria isso, o Tony Stark sem precisar de nenhuma energia. Já pensou essa armadura no UCM? Bom, não foi mostrado, provavelmente não será, mas seria demais. Em oitavo lugar, temos o Anti-Venom, rapaziada. Bom, o Ed Brock acabou ganhando o Anti-Venom sem querer, tá? Foi por acaso. Foi por acidente total. Bom, essa história aconteceu quando o Ed Brock, né, ele contraiu um câncer. O corpo dele foi infectado por um câncer. E na tentativa, né, do Martilinho, o Sr. Negativo, a parte boa, a versão boa do Sr. Negativo, é tentar curar o câncer dele aí, o simbionte do Venom acabou se ligando com os glóbulos brancos do Ed Brock, tá? E daí nasceu o Anti-Venom. E aí, pô, o resultado você já sabe, né, foi e nasceu um dos simbiontes aí mais clássicos e com consciência própria. Efetivamente tornando-se um traje biológico e que o Ed Brock tinha total controle sobre ele. Bom, ele é praticamente igual ao Venom, tá? Mesmo tendo o nome Anti-Venom, ele é praticamente a mesma coisa. A única coisa que muda é que ele não tem aquela sensibilidade, um ponto fraco dele que é o som e o fogo. Então ele não tem isso, pode tentar bater o sino lá no Anti-Venom que não vai funcionar nada, pode tentar tacar fogo também, que não vai acontecer nada com ele, ele não tem esse tipo de fraqueza, tá? Em sétimo lugar temos Grito, ou Scream, né, no nome original. Dona Diego era uma mulher mentalmente perturbada que eventualmente se envolveu com a Life Foundation, ao verão. E mais tarde se tornou a anfitriã de uma das crianças simbióticas de Venom. Ela se tornou a vilã, né, conhecida como Grito, ou Scream, assim como você quer chamar. A líder de um grupo simbiontes que realizava tarefas para a fundação e até entrar em conflito com o Homem-Aranha e com o Venom, tá? Bom, ela foi derrotada pelo Venom depois de matar os seus irmãos. Bom, ela foi derrotada pelo Venom depois de matar os seus irmãos simbiontes, né, depois de um ataque de insanidade total. Mas ela tentou se consertar depois do incidente. Não durou muito, o Edbrock levou Dona Diego para uma armadilha e a matou com uma adaga aquecida para derrubá-la de uma vez por todas. Bom, suas habilidades eram praticamente iguais, similares aos dos outros simbiontes, como o Venom. Com algumas exceções notáveis, como a sua habilidade de estender seus cabelos em cachos para fins de ataques. Então ela tinha só essas pequenas diferenças aí do Venom normal. Em sexto lugar temos Slipper, rapaziada. O simbionte adormecido era muito diferente em comparação aos outros nascidos do alienígena Venom, tá? Esse simbionte, em particular, tinha uma aparência muito diferente e não assumia alguma das características do simbionte Venom. Como a sua marca registrada, que são seus olhos brancos, né, embelezados e tudo mais. Embelezados para alguns, né, porque, pô, o bicho é feio. O bicho é feio, mas ele é da hora, né? Ele era também um simbionte presunçoso, mas ele era leal, tá? Ele protegia os seus hospedeiros, mesmo que ele fosse sujeito à brutalidade de vez em quando. Foi especialmente protetor em relação a Ed Brock, seu filho Dylan e outros, né? Ele também possui técnicas de camuflagem com muitos maiores, como dobrar a luz do ambiente. A quimioci... Peraí, eu vou ter que ler isso aqui. A quimiocinese é uma grande vitória para esse simbionte, dando a Slipper, né, a capacidade de tranquilizar e manipular os indivíduos com uma série de produtos químicos e feromônios. E em quinto lugar temos o Venom, rapaziada. Mas antes, deixa eu te pedir que a gente chegou na metade desse top 10. Se você estiver gostando dessa lista, se estiver gostando desse top 10, deixe o seu like no canal, ative a notificação para não perder nenhum vídeo desse canal. Muito vídeo bom vindo, tá? Lembrando, todo sábado, as notícias da semana, as notícias analíticas. Quarta-feira que vem, o último episódio do Arif, a última análise, a mais rápida que eu posso. E toda segunda, assim como esse, um top 10 diferente, tá? Então, caso você não queira perder os próximos, caso você não queira perder a minha análise de Venom, dia 6 eu estou correndo para o cinema para assistir, tá? E eu vou trazer a análise dia 6 mesmo. Então não perde. Vai ter dia 5 aqui no canal, quem é o Carnificina, caso você não saiba um pouco da história dele e tudo mais. Eu vou explicar dia 5 aqui no canal, então não perca. Se você gosta de simbionte, ainda tem muita coisa vindo. Quem é o Carnificina, análise do filme de Venom, com a minha opinião sincera, tá? E muitos outros vídeos, muito bom vindo, tá? Então já se inscreve aí, deixa o seu like para dar aquela força e ativa a notificação para não perder nada. E ser um dos primeiros a ser notificado. Também me segue nas redes sociais para ficar perdendo de tudo. Eu sempre estou postando vazamentos, rumores e muitas outras coisas lá antes de sair no canal. Então, se você quiser ficar mais informado e mais rápido possível, é lá. Então me segue lá e vamos continuar com a nossa lista. Com o Venom, a gente não precisa falar muito do Venom. O primeiro, o simbionte original da Marvel, pelo menos ele foi o primeiro a aparecer nos quadrinhos, né? Ele apareceu como o traje preto do Homem-Aranha, se eu não me engano foi em 1977, eu não lembro. Ele apareceu de primeira mão como o traje preto do Homem-Aranha, né? Que era o simbionte que se ligou ao Peter Parker e tudo mais, aquela história que a gente já sabe. Peter Parker se desfez dele e ele acabou indo para o Ed Brock, o corpo de Ed Brock e tudo mais. E daí ele virou o Venom, que é o simbionte mais famoso da Marvel, sem a menor dúvida, tá? E é o mais conhecido. Por todo mundo se perguntar quem é o Venom e que gosta de Marvel, vai saber. E a gente não pode esquecer que ele se ligou ao Ed Brock com um ranço, tá? Um rancor tão forte do Homem-Aranha, assim como o Ed Brock na época tinha também. E a partir daí, o Ed Brock e o Venom juntos viraram aquele anti-herói, o anti-herói que a gente conhece, que é aquele que não tem medo e quer devorar vilões, né? Os dois compartilharam uma relação turbulenta a partir dos anos. E daí tem toda aquela história que a gente conhece. Venom é o Ed Brock e Venom fica aqui em quinto lugar. E não precisa muito explicar e falar muito quem é o Venom, né? Porque o cara é o mais conhecido aí e a gente sabe o quão poderoso ele é. E ele fica aqui em quinto lugar da nossa lista. Vamos para o quarto. Em quarto lugar temos o Carnificina. Carnificina Kletos Kessie, que foi apresentado, vai ser apresentado ainda, né? Foi apresentado para alguns fora do país. Alguns aqui no Brasil já viram o filme também e tudo mais, mas ele será apresentado dia 6 desse mês, tá? Tá? Falta dois dias aí. Carnificina, nada mais, nada menos que é um dos filhos de Venom, tá? Ele nasceu do Venom enquanto o Ed Brock estava preso com o Kletos Kessie na cadeia. Kletos Kessie, para quem não sabe, é um psicopata. Não só um psicopata, né? Ele é um serial killer que gosta muito de sangue. Ele gosta muito de Carnificina. E quando ele entra em contato com esse filho do Venom, tá? Que é o Carnificina, ele cai na sua corrente sanguínea e dali ele vira um dos maiores vilões, tá? Não só do Venom, mas também do Homem-Aranha. Até tivemos uma história em quadril onde o Homem-Aranha se junta com o Venom para derrotar o Carnificina. Para você ver como o Carnificina é tão psicopata e perigoso, tá? Além de tudo aquilo que a gente já viu no trailer, o Carnificina consegue fazer, né, facas e tudo mais, um monte de armas para o seu corpo também. Ele é um simbionte muito forte e muito que nem o próprio nome dele já diz, Carnificina, né? Ele gosta de Carnificina, ele gosta de sangue, ele gosta de arrancar a cabeça mesmo e ele gosta de caos. Ele gosta do caos total, tá? Ele gosta realmente do caos. E eu espero, ainda não assisti o filme, eu vou assistir dia 6, espero que o Carnificina seja retratado. Eu sei que o filme não é mais 18, pra gente ver o Carnificina real, o Carnificina original, precisaria de um filme mais 18. Porém, eu espero que ele seja retratado da melhor maneira possível. Chegamos no top 3, em terceiro lugar temos o Toxina, rapaziada. O Carnificina deu à luz a uma descendência que mais tarde viria a ser conhecida como o Toxina. O nome dado a ele por ninguém menos, ninguém mais do que o Venom, né, rapaziada? Embora o ódio do anti-herói pelo Carnificina fosse incomparável a qualquer outro, ele decidiu treinar o simbionte Toxina, né, tentou treinar ali o Toxina pra ele fazer o bem. Eventualmente ele ligou pra polícia de Nova York, chamando Patrick Millan, que se tornou um super-herói. Seus poderes eram bastante semelhantes aos do Carnificina e o de Venom, rapaziada. Mas ele era muito mais poderoso que ambos. Nas mãos do super-vilão, o Toxina seria, sinceramente, o Toxina seria um perigo, tá? Um perigo catastrófico, porém, né, a gente sabe que involuntariamente os poderes do simbionte não foram longe demais, tá? Mas ele era sim, ele é sim mais forte com o Carnificina e que o Venom, por isso tá em terceiro lugar. Em segundo lugar temos Grendel, tá, rapaziada? E Grendel, esse simbionte particularmente foi criado pelo Knu, o deus dos simbiontes, tá? Como um dragão simbionte. Ele é considerado muito mais poderoso do que um simbionte padrão, como o Venom, né? E é capaz de matar seres semelhantes a divindades, rapaziada. E, né, a fraqueza de um simbionte comum, né, do som lá, da frequência sonora, não é tão ameaçadora para esse simbionte. E ele poderia, de fato, soltar fogo e projetar rajadas de energia, ou seja, também o fogo não é prejudicial. Ou seja, esse bicho também não dá minhas. Se você for tocar um sino ou for tacar fogo nele, ele não vai nem ligar, tá? Eles são tão rápidos quanto o surfista prateado, tá, rapaziada? E fortes como o aço. Como muitos dragões simbiontes, o Grendel poderia se fundir com outros para criar uma entidade super grande em várias formas. Como o replicante Shio. Então, a gente sabe, né? O Knu, o deus dos simbiontes aí, criou esse bicho aí para ser um simbionte dragão, mais ou menos assim. E o bicho Cezira, poderoso demais. Ele é forte como o aço e, né, corre a velocidade do surfista prateado, né? Que tem sua prancha lá e que é o arauto do Galactus, né? Então, o bicho não é brincadeira não. O bicho não é brincadeira não. E o único que pode ser mais forte que ele é o próprio Knu. O deus dos simbiontes. Ele já tá aí, né? Ele já é o deus dos simbiontes. Por anos, a gente acreditou, lá nos quadrinhos, pelo menos quem lê os quadrinhos, que os simbiontes alienígenas eram uma raça, né, bestial. Nascida, ninguém sabia de onde. Então, a gente achava que era, tipo, de origens primordiais e tudo mais. Até que se chegou o Knu e mudou tudo isso, tá? Mudou tudo para quem lê os quadrinhos naquela época e mudou tudo sobre os simbiontes, tudo que a gente sabia. Knu foi o responsável por criá-los um ser de imenso poder divino que existiu durante a época do esquecimento. Knu impunha uma espada forjada a partir de um cadáver morto-vivo de um celestial, rapaziada. E sua força está muito além da maioria. E com certeza, sem dúvidas nenhuma, sem discussão, ele é o simbionte mais forte. Tanto é que ele é o deus dos simbiontes. Ele criou todos, tá? E, pô, ele tem uma arma poderosíssima nas mãos. Ou seja, esse cara aqui, se um dia ele chegar no UCM, rapaziada, vai ser uma pedra no sapato de quem for lutar com ele, tá? Eu espero que estejamos preparados, porque o Knu um dia vai chegar, eu espero. Eu espero mesmo ver o Knu aí. E, cara, vai ser incrível. Bom, me diz aqui nos comentários se você sabia de todos esses 10 aqui, esses 10 simbiontes, qual você mais gosta e se você concorda com a minha lista de top 10 mais fortes aqui, tá? Se você não concorda com a minha lista, deixe sua lista aí embaixo e comenta o porquê que você não concorda com a minha. Vou me trocar uma ideia, vou responder todo mundo. E é isso. Tá gostando desse conteúdo simbionte? Então não percam. Amanhã tem quem é o Knu e Ficina. Eu vou explicar a história por trás de Knu e Ficina e Cletus Cat. E disse pra vocês ficarem ligados quando forem assistir o filme nos cinemas, tá? Venom 2 Tempo de Carna e Ficina já tá sendo a maior bilheteria da pós-pandemia, tá, rapaziada? Então é um filme que muitos desacreditaram, já fez mais de 100 milhões aí, tá em poucos dias de lançamento e pré-venda, tá? Então, o filme tá parecendo que tá muito bom. Eu ainda não assisti, vou assistir dia 6. Dia 6 aqui no canal tem a análise de Venom 2 Tempo de Carna e Ficina, tá? Então fica ligado, inscreve no canal, deixa seu like se você gostou desse vídeo. Ativa a notificação pra não perder nada. Lembrando, todo sábado, as notícias nerdísticas, quarta-feira que vem o último episódio do Arif, a última análise e todo segundo Top 10 diferente, tá? Bom, gostou desse Top 10 de hoje? Deixe seu like se inscreve no canal e até a próxima, rapaziada. Valeu, falou, eu fui.